de estar sendo solicitada pelas chapas. Sávia? Olha só, quais poderiam ser os nomes? Me desculpe, me desculpe, volta aqui pro pleno, volta aqui. Eu não vou, eu não resisto, Farol. Pergunte. Comentário de Apoliana, depois do print lido pelo senhor. Sim. Apoliana disse, aí são dois os candidatos do Patriota, o Gustavo e o Henrique. Pegou minha piada. Gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gustavo, senador. Olha só, o nome do Gustavo é Gustavo Senador. Então, suponha, eu vou dizer que o Gustavo pode ser um candidato ao Senado, né? Fazer essa participação nos debates, defender seu ponto de vista. E o outro nome que está filiado ao Patriota é o ex-desembargador Luiz Gonzaga Brandão, filiou-se, tem inclusive o registro de filiação dele, ele que não deve disputar para a estadual, porque é primo do deputado Wilson Brandão. Então, eu acredito que poderia ser uma opção, aqui é uma avaliação minha, ele pode ser convidado para essa vaga e é uma decisão dele disputar ou não. E aí a Sávia elencou nomes que já estão, que podem entrar e partidos. Vamos dar uma olhada aí na cartela, Farol. Vamos lá. Candidatos ao Senado, no momento, Wellington Dias, Joel Rodrigues, PSOL e PCB, vão lançar um, PSTU, Unidade Popular, PCO... Ari, para bem aí. Esses, vou perguntar para vocês, esses seis são garantidos, ok? São garantidos. Isso. Esses seis nomes nós teremos na disputa, ok? Ok. Bom, segue. PTB, Manuel Lopes Neo. Republicanos, Robert Rios. Patriota, inicia hoje as discussões. Então, Sávia, desses três... Eu acredito que o PTB, Neo, eu sei da sua intenção de disputar, mas eu acredito que a conjuntura possa não permitir essa candidatura pelo PTB. E o Republicanos, eu vou manter a minha apuração de que o Robert Rios não deve disputar a cargo majoritário, votará para a Secretaria de Finanças. E o Patriota, eu acredito que possa sim lançar um nome que pode ser o do Gustavo Senador. Bom, sobre o Elton Dias, a madeira estratégia de quem está na frente em todos os levantamentos, isso é um fato, é, de fato... Jogar parado. É, jogar parado. Pegar todos aqueles contatos, aquelas alianças e fortalecer, reforçar aquilo que já foi construído ao longo dos últimos anos. No caso de Joel, a estratégia que já foi falada aqui também pelos meus colegas é colar em Silvio Mendes. A gente vê o Silvio muito mais em imagens e registros nas redes sociais dele com o Joel do que com a Irassema Portela, que é a vice. Então, o Joel está fazendo quase esse papel de vice, aparecendo colado para poder pegar o que é ele. O Joel aparece mais do que a Irassema com o Silvio? Ultimamente, na última semana, eu diria nos últimos 10 dias, a gente vê uma mudança brusca, que eu acredito que é resultado de pesquisas e de um direcionamento de campanha. É uma nova estratégia. Ananias. Olha, eu vejo que esses nomes que podem surgir aí, a dúvida com relação ao Mel e ao Robert, entrando para disputar o pleito, eles terminam por facilitar a vida de Wellington Dias. Porque dividir essa oposição em uma eleição que não tem segundo turno, então fica ainda um caminho pavimentado para o ex-governador conseguir a chegada ao Senado. Então, a estratégia da oposição deve ser centrada, sim, aonde a influência da oposição chegar em Joel Rodrigues. Pauliana? É isso, Amanda. Eu concordo com a Sábia sobre essa estratégia de estar próximo de Silvio Mendes. A gente até trouxe aqui a entrevista dessa semana dos dois juntos, mostrando afinidade, a divulgação de vídeo nas redes sociais. E também concordo com a Sábia sobre essa questão da conjuntura de juntar os nomes. O próprio Joel também disse que a estratégia vai ser unificar esses partidos de oposição em torno da candidatura dele. Ari? Bem, eu quero acrescentar um nome provável, um nome com interrogação também, porque o presidente regional do PDT, ele vai se reunir no domingo com o professor Charles Silveira. Ele voltou de Brasília, o vereador de Teresina, Evandro Iti, ele voltou com uma missão do Carlos Luque, presidente nacional do PDT. Tem manchete dele. Tem manchete, duas, pronto. Mas aí é sobre o Senado, que eu quero falar especificamente. A missão qual é? Também ia falar manchete dele. Pronto, então é isso. Charles Silveira pode sair candidato ao Senado pelo PDT, porque o Evandro veio com essa missão do Luque de armar um balanque forte para o Ciro Gomes. Porque, olha, eu sinceramente, eu acho... Desculpa, cada um tem a sua estratégia. Mas o Ciro, o Ciro aqui, o que é que o Ciro tem aqui? O que o Ciro tem aqui de palanque? Nada. Ele tem uma chapa estadual forte? Não. Não. Estou perguntando para você. Tem uma chapa federal forte? Não. Tem candidato a senador? Pode ter. Tem candidato a governador? Na minha visão, não. Na governador, não. Tem que ter. Eu acho que... Pelo menos o Senado. Ele é o cara que está em terceiro nas pesquisas nacionais. Vou falar agora de lojas Tonho Variedades. É uma loja completa em confecções, utilidades para o lar, brinquedos, eletrônicos, decoração. Tudo o que você precisa e procura para fazer a alegria da sua família. Tem no centro, no São Joaquim, no Dirceu. Tem o site Lojas Tonho Variedades. E tem o delivery. Agora vou mostrar ofertas. Presta atenção. Para comprar barato, é claro que nas lojas do Tonho Variedades, fritadeira, air fryer, elgi, marca excelente. Valor? R$ 480. Mas na loja lá, para você, R$ 329. Carrinho de chá, de R$ 450,00, por R$ 349,00. Piscina de bolinha parapetizada, de R$ 460,00, por R$ 368,00. Cadeira tropical, de R$ 415,00, por R$ 331,00. Toalha de banho, de R$ 62,00, por R$ 49,90. E a promoção vale enquanto durar o estoque. Olá!